Eu chamo de coragem Mas você pode dar o nome que quiser Se eu sobrevivi à ira dos deuses É porque tem um coração que bate forte, forte Que deixa o seu sangue entre os trilhos do metrô Porque você tatua em sua pele o nome das coisas O céu que eu conheço fica ao resto do chão O vento soprava diferente Naquela manhã Em que você com os seus olhos de pedra Roubou a Europa de Napoleão Eu tava com pressa Eu tava indo pra cima Pois sabia O que até os tolos sabem Que baixo É baixo demais Jamais precisei de dinheiro Para fazer as flores chegarem até você Assim como jamais deixei de ouvir estrelas Eu ainda tenho a minha pedra da sorte E um coração que bate forte, forte Eu chamo de coragem Mas você pode dar o nome que quiser Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem Mas você pode dar o nome que quiser Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem Mas você pode dar o nome que quiser Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem Eu chamo de coragem